Sou o padre André Luiz, paroco da paróquia de São Gonçalo, vigário episcopal desta região. Informo que fiquei sabendo do projeto da criação do museu apenas pelos meios de comunicação. A igreja católica não participou de nenhuma etapa da elaboração desse projeto. Não obstante, desejo, faço votos de que essa situação delicada possa ser contornada e de verdade o município possa investir na história e na cultura da sua cidade e para a sua cidade. Aqui na paróquia temos um museu de memória que conta a história da paróquia desde o seu surgimento em 1579, bem como também da freguesia que deu origem à cidade de São Gonçalo. Nós não contamos com verba municipal, nem estadual, nem federal. Contamos com uma preciosa colaboração da UERJ e de um grupo de professores de história e de pesquisadores. Um desses professores, o professor Rui, esse ano lançou um livro sobre o sesmeiro Gonçalo Gonçalves para poder apresentar uma reflexão de forma sistemática sobre este homem que dá origem ao povoamento, que chamamos hoje cidade de São Gonçalo. E assim vamos tentando prestar a nossa colaboração. Também, caso queiram alguma informação mais sobre o seu memorial, sobre a parceria com o UERJ, sobre o livro, sobre esse grupo de professores, me coloco à disposição. Legenda Adriana Zanotto